Você sonhou que estava em um prédio alto? Tem uma pessoa que sim e compartilhou conosco diz o seguinte. Sonhei que estava num prédio bastante alto e que eu estava num andar alto trabalhando e que caiu um lençol ou verde alface ou rosa forte, era a cor do lençol. E depois fiquei preocupado que iria ter que descer para buscar, mas imediatamente tinha uns trabalhadores amarrados no prédio por fora e então eu joguei o lençol que entrou pela janela com toda velocidade. Bom, nesse sonho o problema em questão foi resolvido com velocidade e de onde você não esperava. Então, na vida desperta, a solução para algo que você precisa vai vir rápido e também de onde você menos espera. É o que diz o seu sonho. Quando você sonha que está a grande altura, num prédio alto, você pode entender como desafios e objetivos elevados na vida. Pode ser entendido também como autoconhecimento e autoavaliação. O sonho pode ser linkado também à sensação de realização na vida. O sonho pode ser linkado a sentimentos de insegurança. O sonho pode também indicar transições ou mudanças na vida e distanciamento. Por uma certa via, sonhar que está num lugar alto, num prédio alto, pode sugerir uma busca por uma perspectiva mais objetiva. Uma necessidade de se distanciar de certas situações. Transições ou mudanças na vida também. Um prédio tem muito a ver com transição. A pessoa que sonha que está num prédio alto, ela pode estar fazendo uso do seu poder pessoal. Ela pode estar ali sendo autoconfiante. Ainda mais se ela não tem medo de altura. Bom, sentimentos de insegurança também podem fazer com que a pessoa sonhe que está no alto, no alto de um prédio. Nesse caso, um prédio também pode evocar sentimentos de insegurança ou medo no sonhador. Você pode sentir vulnerabilidade, pode se sentir sobrecarregado por desafios que está enfrentando na vida. Mas, se for este o caso, você ainda está por cima. Porque o fato de estar no alto de um prédio ou num lugar alto também dá a ideia de proteção. Sensação de realização também pode ser linkado a isso. Pode refletir sentimento de sucesso ou de reconhecimento por suas realizações pessoais ou profissionais. Porque, como eu falei, a altura num prédio, ela também passa a sensação de superioridade, de segurança. Onde a pessoa pode ver por si mesma que está ampliando o seu foco de visão com relação às coisas mais importantes da própria vida. Se você linkar o seu sonho em autoconhecimento e autoavaliação, que também é muito positivo, pode sugerir um período de autoavaliação onde você está buscando compreender melhor a si mesmo e a própria vida. Se você sonha que está lá no alto de um prédio, você está vendo as coisas sob uma perspectiva ampla e abrangente. Você pode estar num processo de desenvolvimento interior, de expansão da sua consciência também. Bom, sonhar que está num prédio alto pode representar a sua aspiração ou ambição, um desejo de atingir grandes metas também. A queda do lençol ali, quando ele cai lá, simboliza um evento inesperado, uma mudança muito positiva. A presença dos trabalhadores amarrados ao prédio pode passar para você uma sensação de estar preso ou limitado a uma determinada situação. mais ajuda, ela vem ali nesse sonho. Então, alegre-se, agradeça de coração, porque algo vai se desdobrar de uma forma positiva e agradável. Aí você vai ter contribuição de terceiros para ficar bem. porque, nesse sonho, os trabalhadores podem também, por uma certa via, representar anjos, representar apoio espiritual em seu favor. Porque, se por um lado, esses trabalhadores, eles representam, podem representar ali a sensação de estar preso ou limitado a algum projeto, mas, por outro lado, representa a sua capacidade, a sua oportunidade de crescimento. podendo se tornar melhor e maior a cada dia a mais. Poderia ser ali algo que vem para o seu crescimento, para contribuir com você. Nesses sonhos, os trabalhadores fizeram o bem para você, há tempo, com muita agilidade e com muita eficácia. E é assim que a ajuda virá para você na vida desperta, de uma forma muito eficaz e veloz. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque, quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais, à medida que você se permite ser iluminado. porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente ao amor cristão, e não todo poderoso, só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal, poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.